E aí gurizada, Kavazaki é na Zanga Motos, porque Kava é vida. Quer vender sua inscrição, seu curso? Vou te dar a dica aí, Golfanda. É o seguinte rapaziada, motocross rolando desse lado aqui, atrás de mim, e agora vai começar o flat track, olha os abiracos aí. Acho que é o trem no cronometrado, que tá entrando um de cada vez, última volta. O pessoal já fervendo as motos antes de entrar na pista aqui, duas horas ligada, mas isso aí, Jardão aguenta. Aí os tratorzão, rotativa, escavadeira, o pessoal tá equipado, a MX4 andando. Aí rapaziada, show do freestyle do Fred, Globo da Morte, tá legal aí daqui a pouco, vamos ver se eu encontro o bichão aí gravar um pouco ele. E aí a galerinha Nutella, Cop Stanley, como eu tenho, customização. É a Polícia Rodoviária Federal, tá aí, os homens. 750 Ford, BMW antiga. Olha lá. Olha que louco. Eu gosto, eu gosto de um muscle car desse. Tem uma pista de skate ali, rapaziada. Então 11 horas da manhã, não tomei café ainda, saímos cedo. Vou comer um negocinho agora pra dar uma porrada. Olha o Marcelão. Vamos ver o bicho entrando. Vamos acompanhar a tocada do Marcelo, porque ela se sinistra, hein, ó. Vamos acompanhar a tocada do Marcelo, porque ela se sinistra, hein, ó. Olha aí, rapaziada, o Globo da Morte. Isso aqui você não pode cair, cara. Imagine por a mão, o negócio aí, você é louco. E aí, meu guri, dá pra encarar esse troço aí, não? Dá não. Dá não, né? 150zinha. Essas outras aqui, acho que são... Os motinhos com motor de DT. E pau. Olha a galera aí, Santo Forte vendendo. A Philips até a barba tá fazendo a rapaziada. Olha lá, você viu? Vai ficar bonito? Milagre não, né? Milagre não é hoje, né? Valeu, valeu, abraço. Vamos conhecer agora a estrutura do Sulvério. Vocês sabem que o Sulvério é pró, né? Pra quem segue o canal, já viu um vídeo dele aqui contando a história. Na época da Oasis, com o Jean. Eu vou mostrar agora a estrutura atualizada. O furgãozinho dele que ele fez. A van tá ali atrás. Dá licença, o de casa. Salve, salve. Marcelão, como é que tamo? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Filmei você andando um pouquinho ali, na pista. Obrigado. Tava falando da galera do outro vídeo que a gente fez, né? Você contando um pouco da história, que tá bem bacana. O pessoal tem que assistir. E falei que você é um cara de bom gosto, né? Então, olha só. A estrutura aí do bicho, olha. Pra quem lembra da equipe Oasis, Marcelão, é o cara que começou a pôr os botas no nível de hoje, né? Eu optei por fazer esse trailerzinho, porque chegou em casa, eu estaciono ele lá perto de casa, num estacionamento. Usa os furgões adentro, né? Usa os furgões direto, deixa tudo aqui, já deixa montado. Barraca, estrutura elétrica pra prender barraca. As coisas que tem que levar. Porque as pessoas pensam que a gente vem só com moto e com a meta. A gente traz um monte de coisa, né? Ah, precisa ter um conforto, né? Você pega um lugar muito quente, né? O ar-condicionadozão aqui é outra diferença. Tá certo. E aqui tem a parte importante também, que é o banheiro com chuveirinho e tudo, né, Marcelo? Foi uma super, uma boa aquisição. É, é um trailer, né, cara? Você já teve motorhome, mas é o mais próximo, pode chegar com custo mais baixo, né? Mas falando do flatfack ali, eu estava acompanhando, nunca tinha assistido ao vivo, né? Só na internet. E eu estava falando com o Simão, eu estava explicando que tem uma diferença, né? Do hooligan, que é um pouquinho menor, do jeito que dá, mais ou menos, né? Exatamente, exatamente. E o profício é um pouco mais rápido, né? Lá nos Estados Unidos, é, na verdade, tem quatro, quatro, bom, se separar em quatro grupos, não, três grupos. A EMA, que faz um campeonato, a AFT, que é a Associação do Flat Track, que também faz um campeonato, e os hooligans, que se dividem em dois grupos, que são o Holland Sands e o Flat Out Friday. Então, o hooligans, com motos de rua, e faz aonde dá, por exemplo, o Flat Out Friday, eles fazem dentro de um ginásio, um piso de cimento, é mais uma festa, uma curtição, do que competição séria, competição séria, porque quem está interessado em competição séria, vai para a AFT ou para a EMA, ali sim, onde estão as equipes de fábrica e tal, ou seja, uma reunião de amigos que curtem andar de moto e fazem uma festa e falam, né? E foi o que popularizou até o Flat Track, o Flat Track estava um pouco apagado, foi os hooligans, porque você pega a tua moto de rua, depena ela, muda o pneu e tal, e vai, só que é uma moto que não vai te oferecer condições para você evoluir no esporte. Sim, é uma brincadeira, né? Até estava reparando que você estava caminhando, arrastando negócio no chão, aí que eu vi, você fez uma sapatilha de aço. É, a gente usa uma sapatilha de aço no pé esquerdo, porque faz o mesmo papel do slider aqui na motocrossidade, você tem que encostar no chão, mas você não pode grudar, você tem que arrastar. Senão machuca, né? É, eu vi, você anda com o pé mais de lado, assim que a Marçal está mostrando agora. Não é igual no motocross para frente, né? Não, você põe o pé de lado e para trás do guidom. Então, na verdade, quando você deita a moto, o teu pé, ele tem que estar, a perna tem que estar 90 graus, porque é o que te põe para cima e para baixo. Entendi. Entendeu? Então, o pé tem que estar no chão, mas leve, escorregando leve no chão, e você consegue subir, descer, subir, descer. É uma técnica completamente diferente, né? É uma técnica completamente diferente. Como todos os esportes tem a sua técnica, o supermoto também, você anda com o joelho aqui para cima do tempo, então, é assim, cada modalidade tem a sua técnica específica, né? Fala, Mia, olha quem está aí, ó. Ô, Missunga! É nóis, Crazy! Pra quem não sabe, o Mia é da época que eu era piloto da Honda, né, Mia? Olha a meia do Mia, ó. Aprendemos muito junto, né? Vou te falar, viu? Aprendemos junto, né? Bastante, né? Já rodamos, Clónda, né? Ó, as carinhas para fora, mano. Ah, caralho. Você pôs o pé trocado, então eu vou trocar. Ah, não, assim não dá, hein? É o Silveira, esse cara aqui, bicho? Deixa eu te trocar agora. Agora fodeu, mano. Agora fodeu, agora deixa a máfia aqui no... E Marcelão, como é que é o formato da própria? Porque eu estava vendo, pô, o crometrado é um só, três voltinhas e acabou, né? Na verdade, sim, até então eram sete voltas, só que agora, como tem muito piloto e o horário aqui está muito restrito por causa da luz, entendeu? As quatro horas tem que acabar, cinco horas, já tem problema de luz e a umidade também do solo. Essa terra aqui para montar a pista, ela veio meio úmida. Então, aparentemente, por cima está seco, mas por baixo está molhado. Ou seja, a moto não escorrega muito? Não, escorrega muito. Na verdade, ela tem que estar úmida, mas não molhada e nem seca. Só que, como que você faz isso? Você faz isso dando um choverinho de água. Fica aqui, pô. Não, fica aí, fica aí. Trava aqui essa porra. Senta aqui, Marcelo. Senta que você está em uma entrevista, pô. Então, assim, como é que a gente faz isso? Quando a pista começa a secar, assim, anda meia hora, começa a secar, o caminhão entra e faz... Só chuveiradinha? Chuveiradinha. Aí, dentro das cinco minutos, aquela água desce e a pista fica perfeita. Ou seja, tem que dar gripe na terra, então? Exatamente. Ah, eu achei que tinha que ser liso. Não, tinha que ficar com marca preta de borracha e cantar pneu. Entendi. E os pneus, eles grudam bem nessa terra, assim? É, são feitos pra isso, né? E as pistas, quando dão a condição apropriada, você vê o risco preto que é onde você quer dar. O tal do groove, você tem que andar ali dentro. Você sair, escorrega demais, ali que está o gripe. O que você anda na Europa, Marcelo? Você anda bastante Supermoto lá, o Mundial, Marcelão participou e tal. Está junto com o Dioguinho lá, que está andando bem pra caralho. Estou indo segunda-feira pra terceira etapa lá na Espanha. Que irado, que irado. Vai encontrar o Hitch? Boa. Dessa vez eu não vou encontrar o Hitch, porque eu vou correr lá na Galícia, que é no norte da Espanha. O Hitch está embaixo, está em Valência. Ah, legal. Na próxima eu vou encontrar o Hitch. Mas eu vejo que as pistas lá são um circuito, né? Circuito. Nem tanto oval, né? Não, não. O flat track dos Estados Unidos é mais um oval. Eles têm a modalidade TT, que é um oval que uma das curvas faz mais curta. Um saltinho, uma curva pra direita e entra na curva grande. Então se chama TT. Três etapas do campeonato são TT normalmente. Aham. Na Europa, eles popularizaram, eles até chamam de dirt track, flat track. Dirt track eles chamam oval. E lá flat track é curvas pros dois lados. Olha, o Valentino Rossi tem a pista. Esse aí eu acho do caralho. É, é quase um drift. E eu vou te dizer, todos os pilotos hoje dentro do asfalto treinam nessa modalidade. Porque dá uma mão, dá um braço. Entendeu? Você aprende a deslizar nas curvas. É um baleia quase praticamente. E isso quando você entra no asfalto te dá um controle, te dá tranquilidade. Porque você está acostumado com isso. Perfeito. Então assim, é perfeito pra você. Inclusive pro motocross. Sim. Eu te digo, se você pegar aqui desses 500 pilotos que estão aqui e falar assim, quem tem a mãe de fazer uma curva de lado, totalmente de lado, são pouquíssimos. É difícil. Eu fui aprender só depois do flat track. Então assim, ajuda em todas as modalidades, uma ajuda a outra. Você complementa com o piloto, né? Você complementa. E você vai correr em qual aqui, Marcelo? Bom, eu vim pra correr o motocross e o flat track. Mas eu fiz um treino livre do motocross na MX-5. Gostei, a pista tá bem cascuda e agora vai entrar na MX-1 e eu acho que vai detonar mais ainda. A técnica, né? É, meu compromisso é aqui. Então eu acho que eu vou ficar só por aqui agora. Eu já fiz aí, treinei hoje de manhã, 8h45, saí bem suadão. Mas você é um cara completo, né Marcelo? Você anda em tudo. Então se tá difícil pra você, imagina pros outros. Não, claro. É impedista na sua decisão, né? Tá brincadeira. Fala aí, Cris, é ou é? Oxi, isso é louco, é. E você não encarou? Você não quis encarar? Eu fui, eu vou andar na 5 também. Ah não, pô Marcelo. Aí não, o time aí nem Cris. Não, eu vou só rodar, velho. Você fez os dois trabalhando aí. Mas você virou livre agora? Fez? Fiz, acho que foi de 16º por aí. Tá bom pra caralho. Ficou na minha frente aqui em 24º. Ah não Marcelo, ah não. Você não soltou, você não soltou. Eu vim pra soltar todos os duplos, aí abaixou 6 posições. Não, na primeira volta tinha 10 caras caídos. Na segunda tinha 5. Na terceira volta os caras saíram de maca. Eu falei, não, é maluco de ficar aqui. Não, é maluco, é maluco, é maluco, é maluco. Só mandar os duplos, não queria isso. Não, mas você tem vivência pra andar naquela vida tranquilo. É, pode mandar os duplos. Embaladinho, flow, homem, nada de... Não, pra vir assim é pra mandar o triplo. Ah, aí manda o triplo. Fala de novo qual que é o giro. Pegou Marcelo? Pegou. Então é isso aí. Qual a galera quiser te acompanhar aí, Marcelo, onde você acha? Instagram, marcelosilverio__7 Que a gente tá dando um update nesse Instagram aí que eu acompanhei, viu? Fotinho, produção, né? Tá fazendo um negócio bacana. Deixa eu te dar um presente, peraí. E o Crazy, quem quiser achar? Sensei Racing. Tá lá. Quem quiser fazer suspa, mapinha. Aí, ó. Aí, pô. Ganhou a minha. Obrigado, obrigado. É isso aí. A minha, agora tá certo, ó. Peraí. E o segredo é meio Crocs, né, velho? Claro, claro. Aqui eu já entro assim, hein? Só que esse Crocs aqui é lá do Japão, né? Não tem aqui, não fala português. Mas vou te falar um negócio. Eu só vou pra pista de Crocs, velho. Que se eu chego, bato uma água, tá limpo. Não fodeu o tênis, né? Se liga nessa, né, Cris? Claro, mais prático. Manda um salve aí então, Cris, pra nós ir embora. Bora, nessa época de Covid tem que ser prático, velho. É isso aí. Obrigado, Bruno. Valeu, Marcelão. Boa prova. E batimos aqui, rapaziada. Vamos filmar o flat track. O que vai andar aí, Ricardo? 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 O que vai andar? O que vai andar? O que vai andar? Não, não. O Fernando, o Fernando. O Fernando. O Fernando Norte. Ah, o Fernando Norte. Ah, 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 ah. Ah, a garota da marca. É, porque o Vic está indo bem demais Não, não, não. Ai, caramba! Ai, caramba! Vai praça aí! O principal passou reto, ó! Vai dentro! Agora a Bárbara vai levar a bandeirada A Bárbara vai levar a bandeirada